Está pistola, hein, mano? Calma, Farid. Calma, Farid. Vou até parar de ver aqui que o Farid vai ter um ataque. Rapaziada, que rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Fato que pra gente já não valia mais nada, é fato que pra gente, né, o campeonato já... A nível de título, né, já foi embora há muito tempo, mas o campeonato de pontos corridos, ele é maravilhoso, cara. Chega numa rodada final com tantos jogos, assim, que um resultado, né, um gol pra qualquer lado acaba mudando o destino de uma equipe, né, e junto com o destino dessa equipe, o destino de muitos torcedores, né, praticamente, de uma massa gigantesca. É emocionante, cara, é emocionante. Eu já fui contra pontos corridos há muito tempo atrás, eu achava que o campeonato pecava em emoção. Hoje eu tenho uma opinião totalmente contrária. Eu gosto muito dos pontos corridos. É um campeonato de pura meritocracia. Ainda que, às vezes, a gente não entenda, né, por exemplo, o Grêmio, como é que o Grêmio foi parar nessa situação, mas, né, é um campeonato que, se você tem um time bom, mas os resultados não aparecem dentro de campo, você vai cair. Se você tem um time competente, regular, acima de tudo, você vai ser campeão, ou você vai terminar na ponta ali, brigando por libertadores, vice-campeonato e tudo mais. Então, é um campeonato que eu acho que é muito legal, é muito bom de assistir, porque ele recompensa bons trabalhos e ele não eleva trabalhos ruins, né. Talvez um time que faça uma loucura, ele pode, de repente, ter um campeonato positivo, mas nas próximas temporadas esse time, com certeza, vai passar por algumas dificuldades, vide, cruzeiro e tantos outros exemplos que a gente tem por aí, né. Mas, enfim, Grêmio rebaixado e eu devo dizer pra vocês que hoje eu dupliquei aqui a minha tela e eu assisti o Palmeiras e o Grêmio. Prestei mais atenção no jogo do Grêmio, pra ser muito sincero. Sei que, na verdade, o primeiro tempo do Palmeiras foi empolgante, então eu assisti bastante, assim. Já o segundo tempo, que não foi tão legal e como a coisa já tava começando a descambar lá no Sul, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, principalmente no segundo tempo, no jogo do Grêmio. Mas vamos lá, vamos falar aí da última rodada pro Palmeiras, do último jogo da temporada. Cara, como é triste quando chega esse momento, porque esse ato, né, de uma temporada pra outra, é doloroso, né, cara. Fica um vazio da gente não poder assistir jogos e depois, quando retorna, vem o Campeonato Paulista, aquela coisa arrastada, chata, monótona. Ainda bem que a gente tem o Mundial pra disputar, ainda bem que a gente tem a Recopa pra disputar, porque dá uma alegria maior pro começo do ano. Mas vamos lá, o Palmeiras de novo com seu expressinho, time C, do elenco principal, né. A gente pode, aí talvez colocar o Vinícius, né, que teve alguma participação nessa temporada. E o Matheus Fernandes, né, que não jogou muito, não teve muitas chances de entrar em campo, mas que integrava, né, o elenco principal do Palmeiras. De resto, só a molecada. Uma molecada que foi muito legal de assistir nesses dois últimos jogos, tanto contra o Cuiabá, quanto contra o Atlético Paranaense. E uma molecada que se despede do campeonato de maneira invicta, né, e tendo jogos difíceis pela frente, né. O Cuiabá foi um time que ganhou do elenco principal no Allianz Parque, um time que levou dificuldades pra outros times grandes. O Atlético Paranaense, um campeão de Sul-Americana, o Palmeiras fez um primeiro tempo, onde poderia ter vencido, né. Não fosse aquela invenção de falta no pênalti do Thiago Heleno, quem sabe a gente não venceria. E hoje, de novo, um adversário complicado de se enfrentar, né, o Ceará é chato, o Ceará é um time aguerrido, é um time que tem bons jogadores. Não à toa, tava brigando aí por vaga na Libertadores, né, e a molecada, acho que deu conta do recado, fez um jogo competente e deixa a gente empolgado, né. É um campeonato que, como eu falei, já não tava valendo mais nada pra gente, pelo menos tem um atrativo de ver os moleques, né. E foi um Palmeiras muito rápido, um Palmeiras muito agudo, uma molecada aí entrosada, com bastante personalidade. A prova disso, né, desse Palmeiras intenso, principalmente no primeiro tempo, foi um lance em que o Garcia vai pra linha de fundo e cruza pro Vanderlan. Ou seja, os dois alas ali, né, atacando, né, nesse esquema aí com três zagueiros que o Palmeiras montou. Os dois alas tiveram bastante liberdade pra atacar e, pô, foi legal, né, foi um Palmeiras bem interessante. O Giovani, que já tinha despertado a nossa atenção no campeonato paulista, ele se mostra cada vez mais um jogador inteligente, de drible, de muita velocidade, de corte pra dentro e finalização. A jogada do Robin, meu amigo, ele tá ali na ponta direita, corta pra dentro e bate. Todo mundo sabe o que o cara vai fazer, mas ninguém consegue parar, né. E o Giovani, ele já vem fazendo isso há muito tempo, ele fez um golaço contra o Cuiabá dessa forma e hoje ele quase fez outro. E outros lances também, ele pegava a bola, cortava pra esquerda e todas ele passava. E quando ele não passava cortando pra esquerda, ele levava pra linha de fundo e cruzava. Foi assim que saiu um dos gols, né. Aliás, um dos gols não, o nosso gol, né, o cruzamento dele, a bola escorada pra dentro da área. E o Kevin ali que se esticou todo, conseguiu fazer o gol aí, o primeiro gol dele como profissional. O moleque também, né, interessante, me pareceu um pouco afobado em alguns lances, mas o que é normal. Mas meteu o caixa aí, fez o gol dele e o Palmeiras largou na frente. Outros dois destaques que eu acho legais de citar, o Naves, fez um bom jogo aí, foi um zagueiro bem firme. E o Vinícius Silvestre, né, o Vinícius ele tem esse jeitão dele meio desengonçado, ele é meio grossão assim com o pé. Só que debaixo das traves, né, ele vem se mostrando aí um goleiro interessante, né. Eu não sei se é o caso do Palmeiras ficar com o Vinícius como reserva do Everton, porque reserva do Everton a gente sabe que vai jogar muito, né, o Everton vai bastante pra seleção. Então, é um goleiro, o reserva, né, quem o Palmeiras escolher pra ser esse goleiro reserva vai atuar bastante. Então, talvez, numa avaliação interna, não seja o momento do Vinícius. Não sei o que o Palmeiras tá pensando, não sei se esses rumores de contratação de goleiros é sério ou não. Mas, é uma decisão aí pro Abel, pra sua comissão. Fato é que nesses jogos o Vinícius tem ido bem, né. Hoje foi mais um jogo em que ele fez defesas importantes aí. E, com certeza, a manutenção dessa vitória passou pela atuação do Vinícius. E, desculpa, rapaziada. Veio, veio, eu não consegui segurar e eu faço os vídeos sem edição. Eu ligo aqui a câmera e vou falando, então eu não vou voltar e falar tudo isso de novo. Vocês perdoem o meu bocejinho, beleza? Mas, enfim, o Palmeiras perdeu bastante gols, criou muito, né. Criou demais, assim. O mais difícil o Palmeiras fez, né. Que foi arrumar espaço pra desenvolver as jogadas. Acabou perdendo muito gol. E, no segundo tempo, o Ceará veio pra cima, né. O Ceará ainda precisava do resultado pra brigar pela Libertadores. Tinha algo pelo qual lutar. E foi pra cima do Palmeiras. O Palmeiras se limitou mais a defender. Não conseguiu achar nenhum contra-ataque. Teve um, pra ser sincero, no fim do jogo. Dois contra dois. A gente não conseguiu aproveitar. Mas, a vitória veio. E, mais do que tudo, né. A certeza de você saber que o trabalho de base do Palmeiras agora, me parece, tá totalmente no caminho certo. É que é o mais legal. Porque a gente já tem jovens que surgiram na temporada passada. E hoje são partes fundamentais do nosso elenco. Renan, Danilo, Patrick de Paula, Veron, Wesley. São jogadores que a gente sabe que pode contar. O próprio Gabriel Menino não fez uma temporada tão constante em 2021. Mas, pô, não é pra queimar o moleque também. E você olha pro futuro e tem mais aí, cara. Tem Pedro Bicalho. Tem o próprio Giovanni. Tem o Garcia, né. Tem o Garcia, tem o Vanderlande, tem o Michel, tem o Naves. São jogadores pra gente ficar de olho, né. O trabalho do Palmeiras tem sido fantástico nesse ponto. Enquanto o pessoal fica, não tem copinha, não tem copinha, não tem copinha. A nossa base tá aí, bicampeã da Libertadores. E valorizando a nossa camisa. E possibilitando um futuro muito interessante pro Palmeiras. Porque esses moleques vão se valorizar, vão ser vendidos por uma bela grana. E isso vai, com certeza, movimentar o futuro do Palmeiras. Mas é isso, rapaziada. Nosso último pós-jogo desse ano. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui sempre. Que participam sempre. Tamo junto. A gente... É o último pós-jogo gravado aqui. Mas não vai a última live. Não é o último conteúdo do canal. A gente ainda vai se desdobrar pra trazer bastante coisa legal aqui pra vocês. Por enquanto é isso. Agradeço a presença de todos. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui, rapaziada. É nóis.